Música Música É um pedaço do meu peito bem colado ao fio Alguma chave, algum segredo que me prenda ao fio Um jeito perigoso que me confundar Seu jeito pra gostar de me abraçar O doce velho fica soma sem ninguém te ver Eu vou fazer isso de verdade, tem que entrar no fio O tempo já não passa, só anda pra trás O tempo nessa estrada não aventa mais Se me regras, o dia passa a noite, tô apaixonado Coração, eu tenho um copo e tenho um celular Essa aventura é real, nada de fortaleza Na tarde, dia, na noite, dia Na noite, dia A noite, dia, 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 na noite A noite, dia, na noite, dia